Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Abelardo acusa Esther de ter matado Sobral. Esther acaba presa e corre o risco de ir para a forca, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, vamos ao vídeo! Alice, Dalina e Gino se unem para destruir Esther, contratam um falsário amigo da Iguimar e da Esther para falsificar o documento que está na Ouro Verde e o documento que está na igreja, onde Esther e o Sobral casaram, para dizer que Esther matou o barão e falsificou o documento de casamento e separação de bens para comunhão de bens, para herdar toda a fortuna e por isso ela teria o motivo para matar o Sobral, para ficar com todo o dinheiro. Alice fala para Abelardo que acha que Esther falsificou os documentos, porque Esther não presta, porque Esther tem um amante e por isso que ela matou o Sobral para ficar com a fortuna. Abelardo acredita em tudo o que Alice diz, como sempre. E vai investigar e vê que os documentos foram falsificados. Abelardo vai falar com o policial e diz que tem certeza que Esther matou o Sobral, que ela falsificou os documentos do casamento e que matou o Sobral para ficar com a fortuna. E o delegado diz que é uma acusação muito grave e o Abelardo diz que não é uma acusação, não é uma desconfiança. Eu tenho certeza que Esther matou o meu pai. O policial vai investigar e vê que os documentos foram sim falsificados. E ele vai até Ouro Verde, prende Esther, deixando o Inácio desesperado. Esther fica sem entender o porquê está sendo presa, porque ela não fez nada de errado. E o delegado dizia, essa vez não tem como escapar, dona Esther. Tenho provas, você matou o Sobral. Vai a julgamento, provavelmente a forca. Esther é levada para a delegacia, enquanto o Inácio fica desesperado. E a Idalina e Alice comemoram. E o Abelardo, ingênuo e tolo, acha que fez a coisa certa, que a Esther merece, sim, ser presa. E esse foi o vídeo do dia em que o Abelardo acusa a Esther. E a Esther acaba presa, gente. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. O que você acha do Abelardo? Das atitudes do Abelardo? Muito obrigada e fiquem com Deus. O que você acha do Abelardo? 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 O que é isso?